Muito bom dia meus amigos internautas Eu venho direto do sítio Cacimba Doce de Baixa Aqui com o nosso amigo Reginaldo Peladeiro de renome Aqui em toda a região De Arueiras, Fagundes, Queimadas, Gado Bravo E toda essa zona rural aqui do entorno Bom dia Reginaldo Bom dia Eu trago pra você um abraço apertado De toda a torcida do Cruzeiro Precisamente da voz símbolo da torcida Que é sua filha Regiane Reginaldo, quantos anos você tem? 55 Você ainda atua como veterano? Não, porque sou evangélico Graças a Deus agora Tudo bem Eu trabalho pra Deus Tá certo, entendido Muito obrigado aí por você Nos conceder a palavra Obrigado também por você ser evangélico Fica com Deus meu irmão Amém, Deus que abençoe